Você falou que a maior parte do seu público é masculino, mas teve LGBTQIA+, que gostaram do fato de você ter dito abertamente que você é, que você milita por essas causas, você sentiu que você também acolheu algumas pessoas? Foi, foi muito legal, porque teve aquele momento de se identificar muito do público masculino, inclusive, que também faz parte da comunidade, foi assim, poxa, Lê, é muito bacana saber ouvir isso de você, porque isso também me encoraja a assumir aquilo que eu sou, aquilo que eu sempre fui, e muita gente chegou com isso também, né, se sentiu abraçado, se sentiu representado, essa é a realidade, se identifica, vê que é a mesma linguagem, que não tem nenhum tipo de preconceito, né, com o outro, então aqui todos são bem-vindos, e eu acho que isso é o mais legal, de você poder colocar a bandeira, eu acho que a bandeirinha ali do lado, todo mundo fala assim, cara, você é aceito, não importa, não importa o que você decidiu ser, é uma das principais mensagens, né, e eu acho que dessa fase é uma coisa muito assim, você pode ser, você pode ser, lutar contra zumbi, você é foda pra caramba, e você pode ser aquilo que você desejar ser, seja na tua vida sexual, pessoal, profissional, eu acho que tudo depende daquilo que você decide levar mesmo, né, as pessoas não tinham que ter medo de expor uma vontade, ou aquilo que você realmente é pro mundo, né, pro mundo, mas é lógico que a gente sempre vai encontrar isso em diversos lugares, então, aquela bandeirinha te dá um certo conforto pra você não ter medo de ser aquilo que você é, sabe? hum, hum hum